gravando é o universo quântico games aqui traz para vocês vó de a pior do ps4 o concreto já velhão encarando uma árvore aí ó a nossa queridos moleque né se você é novo no canal se inscreva agora dá um like aqui embora aí para aventura o rei o antigo general espartano da grécia e por causa da sua brutalidade eu vejo nem se a era atendido em toda a grécia e foi o mais grande general espartano aí que conseguiu proezas indiscutíveis cara mal saberia ele que tal proeza e violência acabaria culminando em sua derrocada ao mundo sombrio e obscuro e igual de afinal 1 conhecemos a história de pretos um homem que por causa da sua brutalidade acabou matando sua própria esposa e filha e as cinzas que ele carrega no corpo está bem implementada em sua pele esse branco que vocês veem é a cinza da filha de sua esposa em seus punhos permanecia blade of chaos e entre no barco os seus punhos avisa as espadas e os caos empregada ele por um deus da guerra chamada ares para que ele pudesse derrotar as inimigos para que ele pudesse derrotar as inimigos então ares em pessoa veio traçalhou os bárbaros do oeste ele conferiu as espadas de caos deixando ele ainda mais mortífero do que antes e pro comando em cima em uma máquina safina sem piedade e sem dor e aí e aí e aí e aí o que alguma coisa mudou a floresta parece estar diferente tudo está o que ficar Deus o parativo ou com o reino e e ele que também botou o Funny, vo Par Живy Obrigado que tope e ele também dublou Jani Bravo Felipe Volpakut que dubla Trills E Vigirald fazendo o vilão dessa nova jornada, Balder, o filho de Yogi Beatriz, Vila, fazendo o papel de Freya, dublando a Freya, quer dizer E os demais aí, conforme vai vindo A gente vai vendo a intenção Em God of Hell 1, quando Kratos descobriu que Ares havia feito ele um escravo e por causa disso matou sua família Ele decidiu votar-se contra seu próprio mestre E aí, malandro, que ele encara jornadas mais esquisitas ainda Chegando na residência do homem Gratos com ajuda já tendo a descobrir que a caixa de Pandora é a única arma capaz de matar um Deus E por aqui nós temos Kory Barlog, que foi o gênio que conseguiu dirigir o insuperável God of War 2 É isso aí, galera Nós estamos indo aí para o enterro de Fade Que é a mãe de Atreus E a segunda esposa de Kratos Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Parece que eles vão me convocar. Qual homem é ele? Ela está pronta. Me conta, seu cara. Você está aqui. Com a ajuda de Athena, Kratos consegue abrir a caixa de Pandora e se torna um gigante vivo. Tudo isso faz com que ele consiga derrotar Ares, o deus da guerra. Aí ele vinga-se da morte de sua esposa e de sua filha. Só que durante o jogo você descobre que ele fez um trato com os deuses para que quando ele quisesse esse último trabalho, que as memórias do que ele tanto carrega, que fazem ele sofrer no dia da morte de sua família, sejam apagadas a sua memória, ele descobre que isso não é possível. Então ele tenta um ato covarde que seria difícil dos guerreiros. Quero se jogar de um penhasco. Mas como os deuses são misteriosos, eles fazem uma mudança na vida de Kratos. Desculpe. Desculpe. Aperte. Esta faca... é a vela. Aconteceu. Eu deslocassei. O que sabia? Mostra. Agora sim. Vamos à caça? No meio do ato de suicídio, Atenas interrompe a queda de Kratos e isso faz com que ele se transforme em um novo deus da guerra. Este é o final do primeiro jogo que ficou muito da hora, cara. O que vamos caçar? Você vai caçar Cervos. Onde? Siga o rastro dos Cervos. Certo. Para cá. Para quem não ouviu. Para quem não ouviu. Beleza. Prazer. Vambora. Vou procurar mais. Use R para olhar o redor e opção para acessar as configurações de câmera. Não, não precisa mais. A única coisa que eu preciso fazer aqui é procurar os itens que estão espalhados por aqui. Em God of War 2, Kratos agora é o novo deus da guerra. Aí então ele vê seus conterrâneos espartanos numa briga contra outro império e ele decide se meter nessa briga. Então que isso faz com que os deuses fiquem com mais de suicídio ainda. Quase. Mas não é cedo. Viu? São muito largas. Cabra Montesca. Sua mãe se mudou bem. Canal Universo Kocônico Games. O único canal em que você é mais do que um jogador. Você é o personagem. Com a infiltração de Kratos na batalha dos espartanos contra o império em God of War 2. Uma magia estranha faz com que ele perca seus poderes divinos. Transformando ele de novo em um mortal, mas ainda utilizando as suas nominas de maneira brutal. Durante os eventos na luta, ele pega de surpresa com uma magia que dá vida aos cantos de Rod. Então temos uma batalha épica aí contra a Thalser. E descobrimos que a tal magia estranha que deu vida a esta criatura veio de ninguém menos do que Zeus. Você. É. Mas são muito redondas. Podem ser de Jabari. Ótimo. Opa! E agora? Pressione. Bola para lá fora. Por aqui. Que Zeus mostra que traiu o Kratos e ele. Pera. Pegadas de servo. São novas. Por aqui. Achei. Devagar. Você está caçando o servo. Não apostando corrida. Simba. Pogba. 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 Durante a luta contra Zeus, Zeus engana Kratos usando uma espada chamada Blade of Olympus. Que rouba todos os poderes de Kratos e isso faz com que ele seja derrotado completamente por Zeus. Pogba. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Pressione. Senação esquerda para equipar o machado Leviathan. Segure L2 para mirar. Pressione R1 ou R2 para remissar o machado. Pogba. 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 E aperte o triângulo para trazer o machado de volta. Pogba. Pogba. O bóla pula viu galera. Pogba. Calma. Pogba. Pogba. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Pogba. Pogba. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Com sua iminente derrota, Kratos é empalado pela própria espada por Zeus. Vem. Pogba. Agora vai a melhor parte do jogo, cara. Que é a facada ali William が pegando tudo com o machado, meio viadava. Eu payar O combate aqui ficou muito parecido um pouco com o The Weaver, mas só muito mais da hora, bem mais revolucionário, bem mais distante. Os estúdios de Santa Monica conseguiram inovar bastante aqui, o que já era... Eu lembro que eu e o jogador quântico, a gente sempre achava que esse jogo poderia ter sido uma porcaria, mas não. Aqui o L1, que é o bloqueio, é um estúdão, tá vendo? Que é muito útil, cara. Mas se você não quiser dar o machado, vamos lá pro palco. Bora! Os Weaver ainda, mesmo não tendo os Weaver of Hells, ainda continua sendo um estúdão aí, em primeira linha. O combate é com medo mesmo. O combate é com medo mesmo.